A lama ali só dá aqueles pintados. Isso aqui, ó. Isso escura é o que? É um cascudo, a gente chama de cascudo. Parece um avião. Aqui, ó. Sendo grande, ele é gostoso. Isso é bem... A maioria é tilápia. É, aqui só tá dando tilápia. Na lama ali só dá aqueles pintados. Pai, a coisa de arião. Não vai ficar queimado. Não foi queimado não, Pai. Veja a camisa. Esse aqui foi o melhor lance. Foi. Ah, fechado.